Atenção torcedor, prepare-se, chegou o grande momento do futebol amador de Surubim, é a grande final da 11ª Copa da Amizade 2021, Lyon vs Cruzeiro da Mata Virgem, é muita emoção torcedor, é o jogo mais aguardado da competição, tudo pronto, é neste domingo, a final da 11ª Copa da Amizade 2021, organizador Carneirinho, apoio canal do Roberto Silva, a melhor cobertura dos esportes amadores de Surubim região, Atenção torcedor, a melhor cobertura dos esportes amadores de Surubim região,